Boa noite, gente. Nada de Luiz Miranda hoje, nada desse negócio aí, Bolsonaro, o saudoso e maravilhoso Lula, que eu acho que foi preso indevidamente, porque tem muito ladrão aí pra ser preso e não foi, mas tem que começar por um, então foi o primeiro ladrão Lula foi preso. Bom, o que eu quero falar hoje são as histórias que estão acontecendo no dia a dia da nossa vida assim, e às vezes a gente fica pensando como é que acontece isso, né? Por exemplo, eu chamei um rapaz que estava precisando de emprego, trabalho, emprego não, trabalho, e ele ia trabalhar no final de semana comigo lá fazendo uma reforma e tal, onde eu precisava, e aí quando deu umas 4 horas da tarde, se era um domingo, ele falou assim, pô cara, vou ter que comprar um negocinho pra gente comer. Aí eu falo pro filho dele, 14 anos de idade, mas 14 anos de idade hoje tem uns 2,50 metros de altura. Ô filho, o pai vai na pataria, quer que o pai compre alguma coisa? Ô pai, compra lá, ó, pega lá umas 5 coxinhas, uma coca 2 litros, tá bom filhão, vou lá pegar então. E o pai, ô pai, não vai querer nada não? Quer dizer, o filho estava pensando em comer 5 coxinhas e 2 litros de Coca-Cola. Isso é porque é pobre, se fosse rico, não ia comer isso tudo não. Mas interessante, né? Depois um amigo meu fuma pra caramba, fuma pra caramba, ele falou, agora eu vou parar de fumar. Eu vi um amigo meu usando aquele tal de adesivo assim, que cola no corpo assim, diminui, e tudo bem, fuma há muitos anos, né, e comprou o adesivo. Só que meus amigos, acreditem se quiser, o cara fuma tanto que o adesivo não cola no corpo, em lugar nenhum do corpo, nem adesivo não dá mais jeito, agora acabou, deu pra bolha. Outra coisa que foi interessante foi o que aconteceu aqui, na região aqui de Florianópolis, Florianópolis, foi um cara, estava com briga conjugal, coisa e tal, dava umas escapadinhas por aí, por fora, a mulher não estava gostando, foi procurar uma igreja pra poder resolver essa situação, que ela não estava aguentando mais, e na igreja oferece grupo de casais, que é pra, né, ver se se ajeita, aquelas coisas todas. E o cara saiu com as meninas do grupo de casal, tá? Ah, beleza, eu acho que arrumou, agora, a situação. E interessante é, um remédio que está sendo descoberto, já funciona há muitos anos, desde a década de 60, mas hoje está ficando mais evidente o poder que ele tem. É o poder do álcool. O álcool, cachaça, vódiga, cerveja, gente, é um poder medicinal incrível e que agora, em breve, com certeza, vai sair alguma coisa na Anvisa, ou na Organização Mundial da Saúde, do poder que ele tem. Você já viu pessoas tremendo, tremendo, tremendo assim, ó, que trabalham como latueiros, são autônomos, geralmente, e quando bota um copo de cerveja de cachaçaão, dá aquela firmada, olha aí, remédio dá a força. Aquela pessoa que está desanimada na vida, só reclamando, só isso, com muita dor, dói em tudo, onde que toca, dói. Aí chama, vai tomar uma cerveja, uma cachaça, sorrisão na cara. Então, gente, aguarda que logo, logo, a cerveja, a cachaça, a vódiga vão ser tratados como remédio para depressão e um monte de coisa, hein. Outro dia um amigo meu me contou que foi convidado, ele trabalha com esse negócio, não sei se é de Rotary Club, não sei o que que é, é um negócio desses aí. E foi convidado para um evento, para arrecadar fundos para uma organização de alcoólatras anônimos numa cidade aqui perto de São José. A festa tinha champanhe, cerveja, vinho, alcoólatras anônimos. Não sei o que que vai dar. Bom, tirando essas coisinhas maravilhosas que acontecem no dia a dia da gente, o motivo que eu queria falar hoje, não mais, é só o seguinte. Gente, olha, a internet, todo mundo sabe disso, a rede social, os computadores, os robôs vão tomar conta mesmo do serviço humano. Porque enquanto a gente entrar numa loja e ver uma pessoa com cara amarrada, feia, não sendo gentil, feia não, não é feia pela formação dela, feia o atendimento que ele te expressa para você. Enquanto acontecer isso aí, essas pessoas, elas farão o desemprego no seu país, elas são as culpadas do desemprego no seu país, e elas farão, darão sucesso às compras online, e você acessar tudo pela internet, e as empresas contratar robôs para fazer o serviço. Em um monte de setor dá para fazer isso, call center, um monte de coisa. clínica médica, confirmação de consulta, muitas pessoas podem ser mandadas embora, em confirmar a agenda quando é uma empresa grande, um hospital, ou você contratando um robô, que o robô liga para mil pessoas, ao mesmo tempo, manda mil whatsapp, mil mensagens, se não receber resposta, eles insistem várias vezes, isso em cinco minutos, para dez mil pessoas, não tem número. e se não tiver resposta, eles te mandam uma mensagem de volta, dizendo que tentou tantas vezes ligação, tantas vezes whatsapp, tantas vezes mensagem, tantas vezes instagram, tantas vezes message, para que você então tome a providência. Então você tem todas essas informações, e a pessoa não pode mais reclamar, porque tem tudo computadorizado, guardado aquilo ali. Culpa de quem? Culpa de nós, seres humanos, que não queremos fazer nosso serviço bem feito. A gente relaxa, não é que a gente não presta, nós prestamos, é que a gente se acomoda. A gente se acomoda, de certa maneira, que a gente relaxa. E quando a gente relaxa, a gente dá chance de outra pessoa subir em nosso lugar. Tem aqui ditados, os ditados ensinam a gente para caramba, não deixe o pessoal sentir que a sua falta não faz falta. Porque quando a sua falta não fizer falta mais nenhuma, você não existe mais, você está descartado. Isso acontece muito. Eu na minha empresa sempre falo o seguinte para o pessoal, aqui dentro da empresa, ninguém pode demitir você. Aí a pessoa pensa assim, caraca, o cara é meu faixa, não, eu não sou, não tem ninguém, eu sou faixa de ninguém. Eu falo, você pode se demitir, é só você não fazer o que você tem que fazer. Ah, mas eu trabalho certinho, pô, quando eu faço alguma coisa errada, você reclama. Com certeza. Não contrato gente para fazer coisa errada. Eu contrato gente para fazer coisa certa. Se fosse para fazer coisa errada, eu não contrato. Eu faço. Né? Então, a pessoa tem que entender que hoje em dia, atender bem, fazer coisa certa, isso é obrigação. Não tem essa de que é um upgrade que a pessoa tem, é uma diferenciação, que falam muito em diferenciação hoje em dia. não é não. Pergunte para você mesmo. Você é uma pessoa que faz falta na sua empresa se você não for trabalhar? Hum? E aí? Outra coisa, é você querer sair da sua empresa para montar um negócio teu. Eu conheço um monte de gente aí que saiu da empresa, saiu de empresa de parceira de freio de carro para montar a sua própria empresa, porque ele era o funcionário, era o melhor funcionário na verdade, né? Era o melhor funcionário de parceira de freio nessa empresa aqui na grande Florianópolis, no bairro chamado Estreito. Mas, no entanto, o que ele falou? Vou montar a minha própria empresa. Montou, mas ele não sabia que ele sozinho não dava conta. Que você, para ter uma empresa de crescer, você tem que ter mais pessoas fazendo a mesma coisa que você faz. Aí você vai multiplicando. Se você ganhar mil reais por mês fazendo bem feito certos serviços, se você arrumar dez pessoas para fazer o mesmo serviço que você faz bem feito sobre sua coordenação, mesmo que você distribua metade com elas, ao invés de você ganhar dez mil no final do mês, você vai ganhar quinze. Alguma proporção desse tipo. E aí o que acontece? Só que eles entendem que quando eles contratam mais alguma pessoa, essa pessoa vai fazer o que ela fazia antes. O que essa pessoa que hoje está contratando fazia antes quando ela era contratada. Ela vai faltar, e isso ele não esperava por isso, e quando faltar, você não pode virar dois. Aí você não deixa de atender um cliente, aí o cliente sai pé da vida, procura o concorrente, e o concorrente entra igual televisão. O medo de todo apresentador de televisão, qualquer programa de televisão, é no intervalo. Pois é no intervalo que você pode escolher um outro programa para assistir e não volta mais para aquele e a audiência dele cai. E assim é num negócio também. Então você tem que ter mais pessoas para multiplicar a sua produção, a sua arrecadação. Mas você tem que ser forte, experiente, esperto, para poder saber como administrar essas pessoas para que elas não deixem você na mão e você caia a sua produção, caia a sua qualificação, a sua credibilidade, sua idoneidade. Então, hoje eu vejo dessa maneira. O pessoal hoje é culpado por tudo. Nós somos culpados por tudo. E você na sua empresa? Como é que você está fazendo na sua empresa? Você está fazendo o que pelo seu cliente? O que que além que eu estou com um problema de rede na minha empresa? Eu tenho duas empresas que prestem serviço para mim. Uma do servidor do programa e outra do servidor da rede. E aí do servidor da rede falou assim, pô, eu quero muito te ajudar. Para mim é importante que a sua empresa funcione perfeitamente. Mas logo falou, não, eu sou pago para resolver o problema do servidor, dos computadores que você tem com seus atendentes aí, não. Eu falei, então, esse tipo de ajuda eu não quero. Por quê? É a mesma coisa, uma pessoa vai pagar uma consulta no médico, numa clínica. O médico fala assim, caramba, você está com um problema certo, tem que fazer raio-x, ultrassom, reição magnética, fisioterapia, pilates, desabri o sangue e tal. E a pessoa fala assim, cara, eu estou apavorado. Chega para você e fala assim, eu vim aqui consultar na tua clínica, paguei a consulta, mas o cara me pediu um monte de coisa, eu não tenho dinheiro para isso tudo, como é que eu vou fazer isso tudo? Amigo, não sei, o problema é seu. Aqui você pagou a consulta, eu respondo pela consulta, daqui para frente, isso não é problema meu. É a mesma coisa do cara da rede. Ele quer me ajudar, mas ele só quer resolver o problema do servidor. Mas os computadores podem estar causando problema no servidor, na rede. Então, não está ajudando, ele quer ajudar, ele tem que chegar e falar assim, não, vou cuidar de tudo. Depois, então, você me dê o reconhecimento pelo que eu fiz ou não dê. Ou você não reconhece, você que não presta. Então, assim, você às vezes tem que fazer mais do que você está fazendo. Ah, eu contratei um serviço para ele me botar na rede social. Ei, eu botei na rede social, cara, se não está dando retorno, o problema não é meu, a situação está ruim no país. Não, você tem que batalhar para que tenha retorno. Não, eu vou fazer diferente, vou mudar, não vou nem te cobrar nada, mas eu quero que tenha retorno. Depois, se o cara achar que você merece reconhecimento, ele vai te contratar até depois. Pensa nisso, depois a gente conversa, tá bom? Por enquanto é isso. Todas as histórias no início foram baseadas em fatos reais. E você, o que tem para contar para a gente aí? Valeu!